Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui galera, vou falar que finalmente eu comprei os amortecedores traseiros aqui para o meu golzinho Comprei o par de amortecedores traseiros, comprei pela internet, dessa vez optei pela internet Estava bem mais barato, bem mais em conta do que fisicamente Vou mostrar para vocês aqui os amortecedores, olha aqui o par Comprei da marca, se eu não conseguir ver bem, a câmera vai ver bem Comprei da marca Cofap Paguei nele no valor de R$229,00 galera, bem em conta na verdade Os dois amortecedores traseiros, mais o kit de batente Então R$229,00 fechou toda a compra Comprei num sábado à noite, chegou para mim no... Desculpa, comprei numa quarta-feira à noite, chegou para mim num sábado no comecinho da noite Foi super rápido na verdade Então já estou com os amortecedores aqui, só levar para instalar Eu comprei pela internet porque fisicamente aqui estava mais caro Eu tinha visto o amortecedor numa loja que eu sempre compro peças, umas das maiores aqui da cidade Estava o amortecedor Nakata, é outra marca, um valor de R$258,00 somente amortecedor E mais o kit de batente R$40,00 Então daria praticamente R$300,00 ali Achei meio salgado, falei, vamos pesquisar na internet, se tiver um pouquinho mais em conta, eu acabo comprando pela internet E acabei encontrando uma marca que eu acho que é melhor ainda, eu acho que é uma das melhores do mercado em questão de amortecedor que é a COFAP Então eu paguei R$229,00, chegou certinho para mim aqui Espero que dê tudo certo, vou mostrar para vocês eles aqui o amortecedor Chegou então, como eu já havia aberto para conferir, chegou aqui os kits de batente Essas duas peças do kit aqui, chegou eles aqui Deixa eu guardar aqui Chegou ele, e também chegou aqui o amortecedor, dois amortecedores Olha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem ele pela câmera, mas ó Número de série, tudo certinho da COFAP Original COFAP, então é para ser uma marca super boa Até um inscrito me recomendou, foi o Luiz Sivaldo Um salve para o Luiz Sivaldo, um abraço, ele que me deu essa dica também Já estava pensando em comprar do COFAP, daí depois ele comentou Acho que ele comprou também para o carro dele, para o goleta dele Acho que tem um G4, se não me engano Ele falou que comprou um COFAP e era super bom Então eu resolvi optar por esse amortecedor Eu havia falado nos vídeos anteriores que eu não ia trocar o amortecedor Por causa que como só anda eu, geralmente é eu, mais uma pessoa no carro Não muita gente, mas como eu estou andando bastante com o carro agora Eu percebi bastante na BR, na hora que eu estou andando Eu sinto que o carro perdeu a estabilidade e realmente não está sem amortecedor Então você passa num buraco e o carro já meio que joga a traseira Então eu realmente optei agora por trocar essa peça Ao invés de fazer alguma coisa da estética que eu quero fazer no Golzinho Tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu optei agora pelos amortecedores Não sei se vocês conhecem essa marca, tem alguma outra marca que vocês recomendam que seja melhor Eu acredito que o COFAP seja uma das melhores do mercado Optei por ela, vou levar para instalar essa semana Assim que eu instalar certinho o amortecedor, eu passo para vocês quanto eu gastei de mão de obra para fazer a instalação E vou fazer um vídeo também falando como está o carro depois de instalar esse amortecedor Muito tempo atrás, algum tempo atrás eu pensei em comprar o amortecedor e eu mesmo fazer a troca Mas eu estava vendo ali como eu não tenho essa ferramenta para trabalhar com segurança Eu achei melhor optar por realmente levar para o mecânico trocar ali Porque eu só tenho o macaquinho hidráulico, tipo o jacaré que eu fiz até o vídeo para vocês de como que funciona Eu teria que erguer o carro e deixar suspenso ele somente no macaquinho Não tem nenhum cavalete, não tem nada para deixar ali numa altura legal para trabalhar Então eu achei melhor não, evitar confusão Porque vai que às vezes acaba colocando errado o amortecedor, alguma coisa assim Não, melhor evitar para não estragar mesmo a peça, leva no profissional para ficar tudo certo Beleza, então galera, o próximo vídeo eu quero ver se eu faço já com a troca do amortecedor Quanto que eu gastei, como que foi ali, como que está o desempenho do carro Assim andando ele com o amortecedor novo Os da frente, o mecânico para mim que estava bom Mas eu também vou pedir para ele dar uma olhada para uma confirmada Se precisar de trocada, posteriormente eu compro Os traseiros agora eu realmente vou trocar para ficar filé Beleza? Valeu galera, falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!